Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, de número 23, estaremos abordando um assunto importante na matemática, que é as progressões aritméticas, famosa PA. Agora é a aula da parte 1. Eu vou ter alguns exemplos para demonstração. Por exemplo, eu tenho uma PA aqui, A₁ menos 6, A₂ menos 1, A₃, 4, 9, 14, sucessivamente. A razão, para encontrar a razão da PA, basta subtrair o A₂ menos o A₁. Menos 1 menos menos 6 é igual a assim. Vamos fazer aqui, a razão é igual a A₂ menos A₁. Não basta falar só verbalmente. Vamos demonstrar. A razão é igual. O A₂ vale menos 1, menos 6, que vai ficar a razão é igual a menos 1 mais 6. Portanto, a razão dessa PA vale 5. Só subtrair o A₂ menos o A₁, ou A₃ menos A₂, ou A₄ menos A₃. Na PA seguinte, eu tenho 150, 140, 130, 120, é decrescente. Então, se você fazer o A₃ menos o A₂, você chega no resultado de menos 10. Vamos para os exercícios. O primeiro que eu trouxe aqui em mãos, calcule o vigésimo termo da PA. Eu tenho aqui 26, 31, 36 e 41, sucessivamente. Então, o que eu faço inicialmente? A razão dessa PA, razão é igual a 31, que é o A₂, aqui eu já vou nomear aqui, A₂, menos A₁. Então, vai ficar 31 menos 26. Isto implica que essa razão dessa PA vale 5. Pronto, encontrei a razão. Agora, pessoal, eles estão pedindo o vigésimo termo. Eu vou montar de uma forma prática aqui. Então, o A₂ é igual ao A₁ mais 19, que multiplica a razão. Basta você fazer assim. Você quer o vigésimo termo. Então, você põe o A₁ mais 19, que multiplica a razão. 19 mais 1 resulta em 20. Se você quiser montar assim, você faz de conta que você tem aqui o... Bom, vamos usar o quarto termo. O quarto termo é 41. Então, A₂ é igual a 4 mais 16R. Somando 4 com mais 16 dá 20. Então, você pode fazer desse procedimento também. Então, aqui, pessoal, o meu A₂, meu termo, que é o vigésimo, vai ser A₁, que é 26, mais 19, que multiplica 5. Tudo bem? Então, o meu A₂ resulta em 26 mais 95. Pronto. Portanto, isto implica que meu vigésimo termo vai ser 26 mais 95, que é igual a 121. Está resolvido aqui. Já tem o primeiro exercício resolvido. Tudo bem? Agora aqui, pessoal, determine a P.A. cujo sétimo termo vale 1 e cujo décimo termo vale 16. Olha, eu vou fazer aqui para cima. Estou puxando daqui, tá? Então, estão pedindo o quê? O sétimo termo vale 1 e o décimo vale 16. Então, eu vou chamar aqui, olha, A₆, olha só. A₆ é igual a 7, que eu tenho em mãos o A₀, mais 3, que multiplica R. Tudo bem? Então, meu décimo termo vale 16, conforme o problema está apresentando. Então, A₆ vale 16. O A₆ vale 1. 1 mais 3, que multiplica a razão. Olha só. 7 com mais 3 dá 10. Então, aqui eu vou ter 16 menos 1. É uma equaçãozinha, tá? Menos 1 resulta em 3, que multiplica a razão. Então, 16 menos 1 dá 15. 15, aqui eu já vou dividindo, tá? Dividido por 3 resulta em R, que é a minha razão. Então, 5 é igual a razão. Encontrei já a minha razão, tá? Então, vamos lá. Agora, eu preciso fazer a seguinte forma, tá? Eu tenho aqui a razão, tá? E eles estão pedindo a PA, tudo bem? Então, o A₁, ó, eu vou fazer assim, ó. Então, A₆ é igual a 1 mais 9R. Então, meu A₆ vale 16. É igual a 1, eu preciso descobrir o A₁. A₁, que é o primeiro termo, mais 9 vezes 5, que é a minha razão. Então, 16 é igual a A₁, que eu não tenho, mais 45, tudo bem? Então, 16 menos 45, que eu transporto para cá, para o lado esquerdo da igualdade, trocando o sinal, igual a 1. Então, menos 29, olha só, menos 29 é igual a 1. Agora, pessoal, eu faço a PA. Então, é menos 29, né? Agora, o próximo é menos 24, porque menos 29 com mais 5 dá menos 24. Depois, vem menos 19 e, sucessivamente, aqui vem menos 14 e vai para o infinito, tá? Então, a PA, A₁ vale menos 29, A₂ menos 24, A₃ menos 19, A₄ menos 14, A₅ menos 11, menos 9, tá? E depois, sucessivamente, tudo bem? Deu para entender? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam acompanhando. Agora, aqui, nesse caso aqui, dado a PA 28, 36, 44, 52, A₁, A₂, A₃, A₄, sucessivamente. Determine o oitavo termo. Então, eu vou fazer o quê? A₁, A₁, A₁ é igual a 1 mais 7R. Ah, professor, mas eu não tenho razão. Não tem problema, basta você fazer 36 menos 28 que você chega na razão. Portanto, a razão é 36 menos 28 dá 8, tá? Então, A₁ vai ser, A₁ eu já tenho, que é 28, mais 7 vezes 8, que é a razão, tudo bem? Então, meu oitavo termo é igual a 28 mais 56, 28 mais 56, tudo bem? Meu oitavo termo é igual a 56, no cantinho, 56 e 28, tá? Então, somando da 14, vai 1, 6, 8, 84. Pronto, meu oitavo termo vale 84, tudo bem? Agora, aqui, décimo nono termo. Então, o que eu faço aqui, A₁, 19, é igual... Vou pegar o segundo termo, tá? Só para dar uma diferenciada. A₂, olha só, A₂ mais 17, que multiplica R. Olha só, décimo nono é 19. Então, 19 é igual a 2 mais 17, tá? Então, A₁ é igual... Meu A₂ vale 36. 36 mais 17 vezes 8, que é a minha razão. Olha só, pessoal, 17 vezes 8. 8 vezes 7, 56, vão 5. 8 vezes 1, 8, 13. Então, dá 136, tá? Então, A₁ é igual a 36 mais 136, tá? Portanto, meu décimo nono termo é igual a 172, tudo bem? Deu para acompanhar aí? Então, vamos lá, continuando. Agora, pessoal, nesse probleminha, em uma PA, o sétimo termo vale menos 49. Deixa eu anotar aqui já. A₷ igual menos 49, tá? O primeiro vale menos 73. A₁ é igual a menos 73, tá? Qual é a razão dessa PA? Bom, eu tenho A₷, eu tenho A₁, eu monto da seguinte forma. Então, A₷, olha só, A₷, que é o sétimo termo, é igual a A₁, que eu tenho na mão, já tem um facinho para mim, né? Então, A₷ é igual a 1, mais, olha só, mais 6, que multiplica a razão. Então, meu A₷ vale menos 49. Menos 49 é igual meu A₁, que vale menos 73. Então, pessoal, você tem um leque de oportunidade, um leque de possibilidade de você montar o exercício, tá? Não precisa ser pela fórmula A₂, A₃, A₄, A₄, não. Você mesmo monta, tá? Então, se está pedindo a razão, então, qual que é a razão? Eu vou fazer o sétimo termo que foi me dado no problema, vou pegar o A₁ que foi me dado no problema e somar com 6R, porque 1 mais 6 resulta em 7, tudo bem? Poderia pegar A₂ mais 5R? Poderia. Poderia pegar A₃ mais 4R? Poderia também, tá? Você monta, você tem uma flexibilidade, tudo bem? Bom, então, menos 49 mais 73, eu vou passar para o lado esquerdo da igualdade, não posso esquecer de trocar o sinal. Estão me acompanhando? Então, aqui, 73 vai dar menos 49, perdão, menos 49 mais 73 dá 24 positivo, tá? 24 igual a 6R. Então, está multiplicando, vou passar para cá, ó. Então, está multiplicando, vem do outro lado, ó, dividindo. Então, vai ficar na sequência assim, ó, 24 dividido por 6 é igual a razão. Então, 24 dividido por 6 dá 4. Então, minha razão dessa sequência, tá? Vale 4, é uma PA, né? Então, a sequência aqui é de razão 4, tá? Tem o A7, tem o A1 e a razão vale 4. Tudo bem? Então, está aí, resolvido 4 exercícios de PA. Essa aula de hoje é a primeira parte. Eu vou trazer na próxima aula mais exercícios de PA e vou também atingir a PG também. Vou chegar na PG, mas, por enquanto, vou trabalhar mais um pouquinho com PA. Vamos encontrar na próxima aula a soma dos termos, vamos encontrar como interpola números dentro de uma PA. Tudo na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Continua curtindo meu canal que vai vir muita novidade. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a atenção de todos.